Clodição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha Movimentar, 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 movim, movimentar, movim, movimentar, movim, movimentar, movim, movimentar, movim, movim, movimentar, movim, movimentar, movimentar, movim, movimentar, movim, movimentar, movim, movimentar, 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 movimentar. Movimenta, movimenta, movimenta Ela vem de quatro Ela vem de quatro Avelão e Mandelão é pro DJ Moraes, tá ligado? É só do Moraes, tá ligado? E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades E aí DJ Kleber, solta, solta a putaria, porra Ela quer, ela quer fingir a condição E a novinha se derrama Na onda da caixaça que a novinha se assanha Movimenta, 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 movimenta Movimenta, movim, movimenta, movim, movimenta Movimenta, movim, movimenta, movim, movimenta Movimenta, movimenta, movim, movimenta Movimenta, movim, movimenta Movimenta, movim, movimenta Movimenta, 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 movimenta Ela vem de quatro, ela vem de quatro 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 Avelão e Mandelão é pro DJ Moraes, tá ligado? É só do Moraes, tá ligado? E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades É o barulho das comunidades E aí DJ Kleber, solta, solta a putaria, porra E aí DJ Kleber